Fala aí galerinha, aqui quem fala é o KwonGamer, o Eduardo e o Eduardo E aí galera, isso aqui é esquisito Esse Five Nights at Friends aqui Agora pessoal, quem vai jogar é o Eduardo Diz que fica a coisa aqui, passa mais rápido o tempo Fica apertando aqui, olha aqui Passa mais rápido o tempo, fica aí Você é muito bonito É bom né Eduardo Fica apertando ali Pessoal, vai outra, agora sem graça, sem graça, sem graça Vai Eduardo, sem graça Eduardo vai jogar pessoal Alguém que tá jogando o Eduardo E aí E se aperta aqui para o outro, e se é que sai, meu Deus. Vai, vai, vai. Quer ir lá? Tá morrendo, né? Ah! Ah, não! Você me parece ser muito mais rápido. Eu não sei. Vai, que é isso, Eduardo. Vai, que é isso, Eduardo. Que bom, gente. O que é isso? Nossa, mano, quer só ver o Eduardo tomando um susto O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai, meu filho Pessoal, o Eduardo vai perder logo de primeira Quem sabe jogar? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mando do céu, velho Pessoal do céu Nossa, mano do céu Quando você ver o bichinho, você já atira na hora Vamos fazer isso Continua Olha isso S terrorists Vamos vis talented Não, 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 não Não, não Sai dentro Sai dentro Sai dentro Ficou muito tempo Ah, você não tem mais luz não Senão ele vai vir Nossa, eu tive medo desse abanço Mano Nossa Mó doado do céu, mano Ai Ai Ai, meu Deus do céu Sai, sai Ele fica muito tempo nem me faltar Sai, sai Marta, 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 não Sai dentro Sai dentro Sai dentro Sai Sai Não, ai? Ai que eu venho Ai que eu venho Ai que eu venho Paga Mano Galera, isso vai dar um medo, velho Tá vendo o vulto, né? Tá vendo o vulto Eduardo, Eduardo São quantas horas? Cinco horas, não sei se não Ah, vai dar seis horas Não é passado Só não fica vendo o canto muito obscuro Não vê o quarto, Eduardo Nossa, só vendo que tem um vulto passando ali Passamos Mano do céu Tá vendo a noite, vai ser perigoso, né? Top, duas horas O que é isso? Tô vendo? Que isso, mano Mano, que... Nossa, Eduardo Quem é esse daqui? Eu vou saber, eu acho que é o Fred Não, não, é a Nicole Chica Chica Não, não, é o Fred Ele é marromzinho Sai lá Não, eu fico olhando, mano No 50 Eu fico Eu fico Guarda Tá vindo Eu vi um mexidinho Eu ouvi também Viu um 46 Em 85 Nossa Nossa, mano Ele saiu, ele saiu Olha o medo, olha o cagas Olha o cagas vindo Olha o cagas vindo Olha o céu Deixa eu ver quantos caras no chão 15 14 Estou lendo meio por quê Noite 2 Pessoal, no próximo episódio Nós faz a noite 2 Que esse vídeo já ficou um pouquinho grande Então é nóis, falou e tchau Não quero morrer hoje não A noite 1 nós passou, então é nóis Falou e tchau Fui, manda um tchau aí doar Falou Eduardo, morre de medo